Olá pessoal, aqui é o Adriel da Azul Containers e hoje estamos aqui no mar de montanhas em Minas Gerais aqui na região de Munhoz, área rural aqui de Munhoz, Minas Gerais, mas está perto de Ponte Segura, perto de Senadora Amaral, perto de Cambuí, ou seja, sul de Minas Gerais. Nós deslocamos até aqui, deu em torno de 250 km de distância, viemos entregar uma casa aqui com dois dormitórios, um banheiro, sala e cozinha integrada. Vou mostrar um pouco aqui do entorno, viemos com o nosso caminhão, tivemos um pouco de dificuldade para entrar no local, mas aí tinha uma retroescavadeira que nos auxiliou e conseguimos aqui parar do lado, preparamos bastante o patulamento do caminhão que foi colocando para o lado de baixo, mas deu tudo certo com a operação. Então chegamos, descarregamos e agora já estamos partindo, tá certo? Então vou mostrar aqui essa casa, primeiro estou dando a volta aqui na parte externa, onde temos a janela que é a do banheiro e mais umas janelas de ventilação que ficam ali na sala. Esse é um container 40HC, ele é o mais alto, de 2,90 de altura. A cor externa, ela é no alumínio, é uma cor que tem no nosso catálogo que ele trabalha. Primeira vez de pintar o container nessa cor, ficou bem legal. Bem, aqui inicialmente o cliente fez as bases com concreto e madeira tratada, tem seis apoios aqui. Para esse projeto aqui é suficiente, pois é um container que não tem tantos recortes na fachada. Aqui está bem perfurado para baixo, concretado. Depois ele vai fazer uma fixação também nas extremidades. E como sempre, né pessoal, eu falo, aqui é o ponto de apoio inicial que eles têm. Eles vão fazer ainda varanda, deck, telhado. Aqui ainda nem energia tem, então eles vão providenciar energia solar. Está puxando água lá da mina lá de longe. Então a casa já está aqui. Então agora é resolver as ligações aí para poder passar a usá-la, tá? Vou mostrar aqui de frente para vocês. A visão frontal dela. E eu vou subir ali para mostrar para vocês por dentro. Para vocês também verem a paisagem que ela vai ter. De quem logo vai estar dentro dela. Tá joia? Lembrando, né, eles vão ter todo o acesso que eu estou ajeitando uma escada. Para poder entrar aqui que ficou um pouquinho alto aqui no caso. Então vamos lá. Aqui é a vista da porta aqui de entrada. E entrando aqui, já nos deparamos com o ambiente integrado da sala com a cozinha. Ali na frente é um dormitório. Vou mostrar dele para vocês verem. Então aqui é um quarto com 2,80 de comprimento por 2,21 de largura. A vista da janela dele. Aqui o acabamento é o nosso padrão. Piso laminado, drywall. Isolamento em lã de rocha. Vidro temperado. Portas para drywall. É um acabamento que a gente já trabalha há um bom tempo. Aqui é o ambiente da sala, onde geralmente se coloca um sofazinho cama. E aqui fica uma TV. Esse caso aqui o cliente pediu sem, né, pediu o balcão. Mas sem o tampo, pois ele vai mandar fazer. Assim como também a parte da pia da cozinha. Aqui geralmente o pessoal põe geladeira e demais armários. Como preferir. E aqui, dando continuidade, temos um pequeno corredor que dá acesso ao quarto principal. Que é um pouco maior do que o primeiro quarto. Tem 3 metros de comprimento. Vai ter também uma vista muito bonita aqui da janela. E aqui ao lado esquerdo, logo que saímos desse quarto, temos o banheiro. Banheiro com o nosso azulejo branco padrão. Box, nicho, piso box, vaso sanitário, piso vinílico, clicado no chão. Aqui veio sem o lavatório também. O cliente vai estar instalando o da preferência dele. Parte elétrica também, quadro de disjuntor tudo prontinho. Tudo identificado. E é isso. É um projeto com 30 metros quadrados aproximadamente. Com dois dormitórios, um banheiro, sala e cozinha. Para já atender uma necessidade inicial aqui, dessa propriedade desse nosso cliente. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos. Lembrando, quem quer ver preços, na descrição desse vídeo, temos o nosso contato do WhatsApp. Onde temos o catálogo com modelos e preços. Diversos projetos, inclusive esse aqui está lá. Então quem puder, tiver interesse, entra em contato com a gente. Lembrando que a Azul Containers atua hoje num raio de apenas 350 quilômetros de Boituva, São Paulo. Tá joia? Então é isso. Muito obrigado a todos. E até mais.